O que é bem da Pátria? Uma coisa interessante. Coisas que valem milhões. Este trabalho não existe nem para os impostos, nem para mais ninguém. Entendido? A que horas é que costumam fechar a edição do seu jornal? É rápido a escrever. O quê? O que vai sair no atual da manhã? Não me vais dizer como é que descobriste isto? Fonte na alma. Eu também tenho as minhas fontes. Nada como um escândalo na impressa para fazer esta gente mexer-se. A primeira coisa que podemos fazer é esquivar-nos às questões. Não há maior prova de culpabilidade que essa. Dizem que a Maria Amandre não é o que era, mas ainda pode ser muito incómodo. Por quanto tempo pensa manter isto oculto do povo português? O que é que você está aqui a fazer? Para agradecer, a confirmar-se os seus dados, para ver se está tudo correto. Vou levar esse telemóvel também. Teorias da Conspiração. Sexta-feira, na RTPU. Ainda bem que há o segredo de Estado. Toda hora destrua lá isso. Os seus superiores já receberam órgãos para parar com tudo. Segredo de Estado, então. Tchau. Tchau.